E aí pessoal, 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 quem se enxergou em hoje, uma agulha louco demais, eu estou no Minecraft com o JTV Capataz, olá meu amigo E aí galera, eu tô muito feliz Por que você está feliz, meu amigo? Esse vídeo vai ser muito bom, esse vídeo vai ser muito bom Vai ser muito bom, posso falar do que é o vídeo? Pode, por favor, falem Gente, hoje nós teremos dragões Mas antes, mas antes Muito bem, Maria, muito bem Muito bem Hoje nós teremos dragões de estimação no Minecraft, olá E você me pergunta como? Eu te digo, temos petisquinho de dragão Cheiroso, gostoso, maravilhoso petisquinho Gostoso, hein, João? Agacha aí Quê? Agacha aí Muito bem, muito bem, olha aí E esses petiscos servem pra eu e o João Ganhar dragões da sorte Inserindo a moedinha aqui E eu vou chocar meu primeiro ovo de dragão Pra ver qual dragão eu vou ganhar É o comum É o comum É o comum? João vai chocar Meu ovo vai jogar Ele tem cabelo Oi, meu dragão Ah, o que é isso? Meu Deus, que linda, João Olha o meu dragãozinho Meu Deus, que bonitinho É o meu dragãozinho tem que abençoar ele O nome dele será qual, João? Não, o monquês não Ah, então não sei O nome dele será... Roxinho Pode pegar também? Pode pegar um, você tem que enfiar Mas não aí, não aí Venha comigo Ah, tá, tá Como é que o nome dele é Roxinho? Porque ele é Roxinho, né, João? Ah, é isso Ah, nossa Ele é um dos dragões que podemos ganhar Esse aqui é um dragão comum Ô, Mara, vem cá, vem cá Fala pra mim Muito bem, muito bem Olha que amor de pessoa Quantas vezes você vai fazer isso? Ah, vai ter muito Todos que você cair Todos que você cair Temos dragões nesse mundo Que eles são perigosos também Roxinho, atacar Mata ele Ei, meu irmão, pra que isso? Pra que isso? Ei, tomou Ai, ai, cadê ele? Meu irmão, Roxinho é só um filhote Ele vai perder Ajuda o Roxinho Pega ele, Roxinho Ele aí, eu tô apanhando por guerra Eu apanhando por guerra Pega ele, Roxinho Matei Consegui moeda Imagina tu matar o Roxinho sem querer Não, tá tudo bem E com essas moedas, João A gente vai pro gerador de ovos aqui Que a gente pode ganhar dragões lendários Se liga nos dragões lendários Eu não lembro quando eu usei um deles uma vez Usou? Faz muito tempo Você tem moeda? Acho que o ano que eu usei foi em 1989 Uma coisa assim Você tem moeda? Foi oito de dezembro de 1999 Oito dezembro de 1999, João Foi a última vez Você usou um ovo desse? É, eu invoquei e gastei aqui Pra pegar um ovo desse aqui Bom, toma moeda Tudo bem, tudo bem Eu quero uma moeda Me dá, me dá São dez moedas pra você conseguir um dragão Dez? Por favor, seja comum Por favor, seja comum Por favor, seja comum Por favor, seja comum É raro Como é que o Spawn nasceu? Que bonito Que bonita a sua roupa Qual o nome desse? Vem Qual o nome desse? Eu vou botar ele em pé, João Com o negócio aqui Como é que ele bota em pé? Já foi, já tá Já vai, vem Você deu o petisquinho? Saiu o coração? Saiu Fica em pé, irmão Ele não gosta muito de você não, hein, João Só a Mara quer deixar, hein Ele foi Ele gosta de você Tá, ele gosta de você É meio difícil É igual essas pessoas aí Meu irmão, você vai continuar? Eu falei que era você Vou botar aqui pra vir um dragão lendário pra mim, hein O meu objetivo é ter um dragão lendário aqui agora Vamos, dragões Choquem Choquem, ovo Choquem Raro 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 É bom, é bom Raro é bom O meu fogo que mesmo foi raro também, ué É igual o seu Ah, não, é outro Deixa eu botar o meu pra cá Tadá Temos vários dragões agora, João Temos três dragões O dragão é bonito, hein Meu dragão é bonito Acho que esse é um dragão de fogo, hein Ô, Mara, Mara Pega aqui, pega aqui Fala pra mim Pega aqui Muito bem Muito bem E com esses dragões nós podemos acabar com o caos do mundo Venha comigo, tá, meu amigo Eu tô com fome, não tem comida, hein Petito de dragão, quer? Pega aqui Ah, ninguém viu Para, não vai brigar comigo, não Ninguém vê essa melancinha Tá gostoso aí essa beterraba Tá gostoso, tá gostoso Tá novinha, novinha E aí o nosso dragão pode acabar com o caos do mundo, João Por exemplo Essa vaca é perigosa Vai, dragão Pega ela Mata a vaca, dragão Caraca, é muito dragão Isso, dragão Acaba com ela Acaba com ela Marca o dragão na floresta aqui, ó Esse dragão deve ser do mal, hein Ai É o primote Se dá pra domesticar João, teu dragão tá brigando João, teu dragão tá brigando Ajude ele, ajude ele Ajude ele Ajude você É verdade, eu tenho que ajudar ele João, você sabe o que aconteceu com o seu dragão? Eu vi Ele morreu Que coisa horrível Perigos Perigos, dragões Eu vou domesticar isso aqui, Mara Você vai domesticar isso aí, não tem como, João Eles são do mal Não, ele me deu veneno Esses dragões são do mal, João A gente tem que matar eles Ai, meu Deus Mata esse dragão Não, dragões Acaba com eles Meus dragões tão muito bons Tão apetisquinho João, eu tenho sete moedas Você tem dez? Tenho uma Então tá, oito Vamos juntar pra ter outro dragão pra você Você não sabe cuidar de dragões, amigo Ah, eu sei sim O meu tá grandinho Quase 20 anos já Sabe? Deve ter uns 22, eu acho Falei 22 no final do ano Ou 23 22 Falei 22 no final do ano João, nós podemos matar dragões Olha esse livro Olha esse dragão ali Olha esse dragão, mata É um embrido É um embrido Mata Mata ele Mata Acaba com ele, dragões Pega ele, dragões Cara, mas esse é forte, viu? Bom, dez moedas Vamos lá, vamos lá, João Vamos lá pegar um dragão pra você João não sabe cuidar de dragão, gente Tão vendo aí Não é o cara que sabe cuidar de dragão Não dá mais que me ajudou lá Povim, povinho, povinho Pega essas moedas Tá Abre o ovo Abre o meu favor, mano Você quer que vá pra você? Sim Muito bem, meu amor Olha que... Coçada! Ele não... Ele se matou o seu Com licença, tá? A baldição aí Meu Deus Cara, você matou o híbrido aqui O seu é híbrido E tu matou o teu? Foi sem querer E eu que não sei cuidar de dragões, não é mesmo? Olha que ironia Que ironia Com petisquinho, por favor Olha o ira, Mara Iria vindo aqui Quem? Ironia Mata Mata zumbi Vão, dragões Matem Pra isso que a gente tem dragões É pra isso que a gente tem dragões Nossa, mas a mina deles tá 10, hein? Meu, a massa tá em mim, Mara Pelo amor de Deus Será que vai cair trovão pra sempre? Matou, boa Pega uma daí Moedas, boa Moedas Já também o outro dragão acabou de morrer Morreu Por quê? Não sei Talvez que eu não sei Dragões, sabe? Você matou o meu dragão Eu não, irmão Tava longe Tu não viu O desconhecido matou ele Pode ser um trovão E agora? O que a gente faz? Eu não sei Matar dragões? Vamos ter que matar Pegar mais moedas Pra pegar outro dragão Cara, o dragão não fica vivo Nossos dragões não ficam vivos, gente Pelo amor de Deus Eu só perdi um Quem perdeu vários aqui não fui eu, tá? Eu perdi dois sem querer, tá? Sem querer Eu perdi o meu querendo? Meu irmão Fique quieto Cadê o village? Pega o village aí Que village? O village Agora eu vou ter que lutar com dragões na mão Olha esse dragão aqui Tome na porrada Tome Vê, vê Vê Tome Tome Vê Isso Já tu vai me ajudar não Enquanto eu luto aqui Até a morte com o dragão Com meu punho Eu tô matando o dragão Com meu punho, João Oito moedas Faltam duas Eu tenho uma teoria Fala Eu acho que o meu dragão é um village Por quê? Não sei Ele começou a falar um, um, um comigo É a linguagem dele, João Você não conhece a linguagem do dragão? É Não conheço Tá vendo? Você não conhece Top Top, primo do roxinho Top Peguei 11 moedas 11 moedas Vou pegar pela terceira vez meu dragão, gente Lendário, lendário, lendário Por favor Vixe, deu dó agora Ainda de pai Nossa, vem com Mata essa galinha, como E por que o bato? Dá dinheiro? Moeda não dá Galinha não dá dinheiro não A gente precisa achar criaturas do mal, entendeu? Entendi Você vai morrer quando? Meu irmão Eu e o João queremos testar uma teoria Se eu bato no João Será que o meu dragão come ele? Come, dragão Come ele, dragão Pega 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 o bicho Pega Pega Ai, ai, ai Come também Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ele machuca Ok Dá pra ter briga, dá pra ter briga Dá pra ter briga Se eu organizar aqui, todo mundo briga Temos 50 moedas, eu e o João Eu vou rodar 5 vezes esse ovo E o João vai rodar 5 vezes também E daí, a gente vai ver Senta, dragão Ei, que morro o seu também Não, o seu é comum O seu é comum Você vai ter um dragão a mais? Vou Eu tenho um em comum agora Tenho um dragão em comum Tá, eu vou rodar 5 vezes O João vai rodar 5 vezes E a gente vai fazer uma batalha Pra ver qual o melhor dragão O seu dragão é meio pirado Por que? Ui, senta Senta, meu amor Sente Sente, manda sentar Boa, comum, Mara Nice Sente, meu príncipe Eu quero ter um em comum E um comum Olha o cabelinho É, meu irmão Olha o cabelinho de fogo Ai, chega perto dele não Que ele não gosta de você não Ah, manda ele sentar todos, por favor Ele não gosta de você não, hein, João Não gosta de você não Você vai bater em mina? Posso ir uma vez? Por favor, por favor Leio um lendário, lendário Esse aí é o meu Peraí que tá saindo meu Ah, tá, tá, tá Comum de novo Vai você Boa, Mara, tá só, né? Sério, veio três comuns, velho Já senta ele, já senta ele Não consegui nem a doméstica Foi um ovo em cima dele O seu é incomum, tá Sai daí, ô, amontoado Isso é teu, pô Sai Não, volta pra casa Eu tô brincando Sai não, pronto, pronto, pronto Posso pegar o meu agora? Pode pegar o seu E esse daí, por favor Tá me atrapalhando aqui Esse é seu Não é meu não Eu não gastei moeda É seu Eu não gastei moeda Você acabou de abrir um Eu tô com 53 moedas Você tava com moeda mais, né, então Porque você gastou Eu tô... Falando, meu irmão Ninguém me ouve Vem, dragão Mata ela não, mata ela não Como você senta ele? Ah, não, esse é meu Esse é meu Para, para, para Ele pegou Que isso? Tá pegando fogo Pode ficar Jota Mara João Calma, Cleitão Calma, Cleitão Meu Ele matou meus dragões Não foi o meu não Caiu um trovão aí João, ele é de trovão Esse dragão é de trovão Ele é de nuvem De nuvem De nuvem João, ele matou todos os meus dragões Tô errado Ele tá na minha escada Tô na minha escada Tô sentado, tô sentado Só você tem dragão agora Eu tô sem dragão Sem briga na mão Não é possível, gente Não é possível que o João tem três dragões E os meus dragões morreram João tá abrindo mais um Um comum Pegou um comum Não, eu quero não Pode ficar Tem um, ele tá mais dois ainda Que mais dois? Você tem quatro? Ele já vem logo em cima de mim Tá, o João tem cinco dragões E eu tenho um total de zero, João Eu tenho dois, três e cinco mesmo Verdade, hein Eu tenho zero Porque eu sei o do trovão Vão matar todos os meus Obrigado, viu? Obrigado E agora eu vou ter que abrir meus dragões de novo Lá vamos nós Raro, raro Comum Então, né? Vamos brigar, né, irmão? Ele tá marcado pra brigar, né? Eu preciso de cinco Eu tenho esse E aquele ali Tá, e o problema é teu Gastou o dinheiro Por que que? Dou mais um só Vá pra merda Lendário, 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 lendário É o terceiro Lendário, lendário Comum Esse é de gelo, eu acho, hein? É Mas olha o tamanho dele É o mesmo tamanho do todo, João Deu dó, deu dó Sente ele Vou abrir mais um Lá vai mais um Vou ter quatro dragões agora, por favor Lendário, 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 lendário Comum Comum Ok, eu tenho que abrir mais um agora pra ter cinco com o João Não me fala que eu vou ter Não me fala que eu vou ter Quatro dragões comuns contra esse demônio de trovão Calma, calma Nem começou, hein? Vem cá, comunzinho Caraca Todos Todos são raros pra mim, tá? Meu último dragão Por favor Se não for um lendário Por favor, que seja raro Se não for um lendário Que seja raro Pelo amor de Deus E agora É agora, João É agora É Vamos lá, galerinha Vai começar o PVP Eu vou deixar de curto, tá? Já, já não me estica, já Vai, Cleiton Cleiton Meu Deus Fica todo mundo em pé Fica todo mundo em pé Leve Levanta pra brigar Levanta pra brigar Levanta pra brigar Meu Deus Matou meu dragão Confusão, confusão Meu Deus Você tá matando sobre o demônio Tô com um coração só Eu tô com dois também Meu Deus Sai daqui Mata, dragão Mata ele Não é que ela tava com o coração mesmo? Ah Morreu, né? Tchungo Morri, né? Vem cá, galera Vem, tá ali, ó Tá ali, ó Vem, vem É assim, né? Pega ele, galera Pega, pega, confusão Confusão, confusão Confusão, confusão agora, hein, gente Confusão é agora, hein Meu Deus Meu Deus Que é boi dela Pega ele, comum Pega ele Quebra o nariz dela Quebra o nariz dela Quebra o nariz dela Pega ele A cara com a trena dele Matou meu comum O desconhecido Eu acho que o meu tá matando os meus também João, ele é muito violento esse teu de raio aí, viu, João? Eu também tenho um que é violento Caraca, olha isso Respeita o meu amigo Meu Deus Ele tá matando todo mundo de raio, João Ele já morreu, não? Não, ele tá aqui, esse demônio Ei Deixa o meu menino Esse demônio Menino, cabe com ela Pô, ele tá sentado Eu montei Pegue ele Pegue ele Eu acho que é um empate, né, Mara? Eu acho que é um empate, gente É um empate, claro, né? A gente tá vendo aqui Mas eu queria muito conseguir um dragão lendário Então eu vou ficar rodando aquele ovo Até eu pegar um dragão lendário agora, hein, João? João, 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 João Lendário Não é mentira Ovo lendário Meu Deus Meu Deus Eu não acredito Eu vou também ficar Sai, sai, sai Para, para, para Meu Deus Ele, ele é muito bom Ele é bom Ele é bom Gente, olha a quantidade de dragão que eu peguei até vir esse lendário João, olha quanto dragão Eu peguei até vir esse lendário Meu Deus, ele vai morrer agora Ataque, dragão meu Meu Deus do céu Ele morreu? O cara é ele Caralho, ele tá ali É ele, ele aqui É esse branquinho É esse cara aí João do céu Eu tô tão feliz, gente Você não tem noção do quanto Quanto ovo Eu abri pra ver esse dragão lendário Verdade Não morre, velho Que essa quantidade de dragão assim Ele não morre Eu tenho dragão de pedra Dragão de terra Dragão de fogo Dragão de ar Ei, você lembra que ele matou todos os meus dragões, né? Quando ele nasceu Ele matou todos Ele matou todos os seus dragões Quando ele nasceu É verdade, Iago Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu tô longe de mim Dá de repente Todos os dragões vou dar Pera aí Eu tô lá do lado Pronto Tá aqui, amigo? Pronto Então assim Esses são os meus dragões do vídeo de hoje Temos muitos dragões Vários dragões Eu espero que vocês tenham gostado de dragões Se vocês tiverem gostado Se inscrevam no canal É de graça Você pode se inscrever E deixar o seu like Para eu continuar Trazendo coisas legais assim O canal de Jotinha está aqui na descrição E tchauzão